Olá amigas, olá amigos, faleceu nesta sexta-feira 12 de junho o cantor, compositor e gaiteiro gaúcho Porca Veia, aos 68 anos. Ele estava internado no hospital Regina, em Novo Hamburgo, e não resistiu a duas paradas cardíacas. Padecia de insuficiência renal e fazia sessões de hemodiálise três vezes por semana. Hélio da Rosa Xavier, o Porca Veia, era natural de Lagoa Vermelha, onde nasceu em 2 de março de 1952. Foi fundador do grupo de baile fandangueiro Cordeona. Tem 21 CDs e 3 DVDs gravados. Ganhou dois discos de ouro. Após 33 anos nos palcos, anunciou o término de sua carreira musical no dia 28 de dezembro de 2013, num grande show com quase 5 mil pessoas no pavilhão da Festa da Uva, em Caxias do Sul. O artista deixa a esposa, a catarinense de Claudineia Bossardi e quatro filhos. E aí